Esquece, eles entraram. Amigo, duas cervejas, por favor? Tá, só um minuto. Eu vou lá embaixo trocar o barril. Benji, bom. Os Richardson estão ocupados no momento, então vamos cuidar de vocês. Ah, tudo bem. O dono vai trocar o barril pra mim. Obrigado. Se importa se eu me servir uma cerveja? O que é isso? O que você acha, mocinha? É um trabuco. Não, não é. Isso é um rolo de macarrão. Quem é você? Fanny Craddock. O que vai fazer com isso? Vai me fazer um bolo? Vai cantar uma canção e apagar minhas velhinhas? Eu vim aqui pronto pra um tiroteio, entendeu? Um tiroteio nos conformes, com homens nos conformes. Como o coronel Custer e Jerônimo. Conhece eles? Não, porque estava ocupado de avental preparando bolos na sua cozinha, não estava? Red, é um bando de pedófilos. São pedófilos. Sai da minha frente, vai. Sai da frente, vai. Você se considera um gangster? Um tiroteio, não é? Uma porcaria de tiroteio. Para o oeste. Vergonha. Constrangedor. Perda de tempo. Total perda de tempo. Seu irmãozinho caiu fora. Não, ele ficou decepcionado com você, foi só isso. Olha só. Está cheio de ferro. Leva um certo tempo até assentar. O Charlie Richardson disse que vamos acabar com você, Red. Ah, é? Ele disse isso? Que bonzinho. Escuta, quando vir de novo, diga por mim o seguinte. Vai para o inferno, Charlie. Sim? E o irmão dele, hein? E o gordo do amigo dele, o George Cornell. E vai para o inferno você, hein? É. E todos vocês também. O que acham disso, hein? Gostou? Hum. Não vai se importar se eu revidar? Você acha que se garante? Ah, é, mas é uma questão de orgulho, para ser honesto. Juro, não vou ser honesto na luta. Então, cumpri isso. Tudo bem? Antes de começarmos, vou te mostrar uma brincadeira. Você vai adorar. Um paranoico esquizofrênico entra num bar. Ah! 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 Oh, que é cheiro? Oh, que é cheiro? Ab, não fio! Oof.